Fala galera, e aí? Beleza? Pessoal, eu tava mexendo no Mercado Livre procurando notebook usado e se você colocar notebook usado e pôr relevância menor preço, aqueles primeiros que aparecem lá praticamente é a Deep Web lá do Mercado Livre. Tem muito notebook bom usado, né? Mas um valor acima. Eu tava procurando aqueles mais baratos possíveis porque tava com um projetinho aí de fazer uma Cyber Deck pra quem não sabe, vou deixar o que que é aí. Ou então aproveitar só a placa pra fazer tipo um mini PC ou algo do tipo. Queria uma coisa bem portátil. E galera, escolhi um notebook, acredite se quiser, de 300 reais. Eu já sabia que ia vir só o pó da gaita, mas na hora que ele chegou aqui eu quase que desanimei, viu? Porque vai dar um trabalho enorme pra fazer algumas modificações que eu quero, mas o mais importante eu já vi que se a gente tirar o teclado, né? Desconectar o teclado e a parte do mouse dele, ele funciona sem isso. Ele dá boot e funciona, porque eu vi que tem alguns notes que você tirando essa parte e não funciona. O maior problema dele é que ele não entra no boot em um monitor secundário. Isso é um problema que eu tenho que ver como que eu vou contornar. Mas fora isso, eu vou mostrar pra vocês qual que é o naipe desse notebook. Ele tá só o pó da gaita, galera. Mas 300 reais tá valendo. Então bora lá mostrar pra vocês. Galera, ele tá até mais limpinho, tá? Quando ele chegou, ele tava bem sujo. Dei uma limpadinha nele, porque eu tava até sujando o quarto aqui. Eu tirei as tampinhas dele pra ver interna dele e tal. Já andei mexendo na plaquinha dele. Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. E é um Sony Vio, galera, de Intel terceira geração. Vou mostrar pra vocês a config dele. E olha lá, ele tá com esse problema na tela. Eu não vou aproveitar a tela, então pra mim nem necessitaria tanto de tela. Conforme eu falei com vocês, o problema da tela dele é porque pra entrar no boot ele só entra nessa tela. Eu já desconectei e em monitor secundário ele não entra. Mas a gente dá um jeito isso aí. Ainda mais que eu vou usar ele esporadicamente, né? Não vai ser um uso contínuo. E aqui, galera, como eu não vou usar essa tela, né? Eu tenho que ter uma tela secundária e eu já fiz o teste na porta HDMI dele. Eu vou conectar aqui pra vocês verem nesse outro monitor aqui, ó. E funciona direitinho. Então a porta HDMI dele tá funcionando. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês a config dele porque eu sei que muita gente vai me perguntar qual que é a configuração dele. Tá aqui, ó. Então é um i5-3337U. São aqueles processadores de baixo consumo, né? Da Intel. Ele é bem frio. Por sinal, ele veio com 4GB, perdão, de RAM. Só que eu já tenho um Paint de 4GB aqui em casa. Só tem que procurar. Vou mostrar pra vocês aqui no CPU-Z que sei que muita gente gosta de ver também. É benchmark, essas coisas, né? Pontuação. Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. E conforme eu falei com vocês, é um processador dual-core, né? Um i5 de terceira geração. Bem simplesinho, por sinal. Mas, tipo assim, navegação, alguma coisa de edição no Photoshop, acredito que ele faça também, ó. Vou pôr um teste aqui de benchmark pra vocês verem. E logo a seguir eu vou mostrar pra vocês a carcaça na parte externa dele, que tá bem ruim. Mas eu não vou aproveitar nada da carcaça. Eu quero fazer, tipo assim, projetinho do zero, aproveitando a placa-mãe dele. Não sei se tem como. Dependendo de algum fio que eu vou desligar lá, deve dar algum problema. Sei lá. Mas aqui é a pontuação dele, ó. No Multithread, 616. E no Single 202, né? Vocês podem ver que ele meio que quase que compara ao Core 2 Duo aqui, ó. O 8500, ó. É bem próximo. Ele ganha no Multithread do Core e perde no Single Thread. Mas, conforme eu falei pra vocês, não é pra game, não é pra alta performance. É um notebook, galera, de 300 reais. A gente tem que levar em consideração isso aí. Então eu vou desligar ele aqui e mostrar pra vocês a parte da carcaça. E ele tem também, é, 750 GB de HD que veio. Então eu vou mostrar, vou desligar aqui primeiro e mostrar pra vocês a carcaça, como que tá só o pó da rabiola mesmo. E, galera, esse aqui, vou começar mostrando pra vocês o carregador dele, ó. É um 19.5V, esse é daqueles carregadores bem compactos, né? Lembrando que é um Ultrabook. E, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, a parte do shape da carcaça desse Note, desse Ultrabook, na verdade, né? É um Ultrabook. E o que mais me interessou, a gente remove o teclado dele e a Truckpad aqui. E ele funciona de boa, ele liga a placa e tudo. Mas o shape da carcaça em si, tá, praticamente, pode jogar fora só o pó da rabiola. A parte de fonte, né, o carregador dele tá de boa. É um ultra compacto aqui, ó, um 19.5V. Você vê que ele é bem pequenininho, esse carregador dele. Pode, dependendo, ficar até embutido lá na mini PC que eu quero fazer ou na Cyberdeck. Eu ainda tô pensando, então, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que fechar até com cuidado, galera. Porque o que tá segurando ele, na verdade, é só os fiozinhos, ó. Dobradiça, já tá tudo podre. A carcaça tá bem ruim. E é um notebook, assim, idoso, né? Então, você tem que mexer com ele com bastante cuidado. Aí, por que que não valeria a pena eu reformar ele do zero? Porque é o seguinte, a carcaça dele é muito cara pra comprar, dobradiça. Inclusive, essa tela, ela é tote. Então, só essa tela aqui é mais de mil reais. Eu paguei 300, então não valeria a pena, ó. Aqui vocês podem ver, ó, que o bicho tá só o pó da gaita, ó. Tá todo atrapalhado. Eu preciso ver como que ele fecha, ó. Todo torto. Fecha igual, como eles falam aqui, igual boca de bode, né? Fecha todo o torcido. Vou virar ele aqui com cuidado pra mostrar pra vocês, ó. Ainda mais quando eu removi alguns parafus dele pra ver a placa e tudo. Mas, assim, o vendedor não mentiu. Ele tá funcionando. Só não tá, assim, não dá pra usar do jeito que ele tá. Por isso que o cara desanimou e revendeu ele, ó. Aqui as tampinhas, tá completinho. Ele veio, vocês viram lá, com 4GB de RAM. E um HD, né, de notebook de 750GB. E, assim, pelo que ele veio, 300 reais, eu acho que foi até um preço bom. Vou tirar aqui o HDMI. Mas, galera, sei lá. Dá pra fazer algum projetinho aí. Coloca nos comentários aí o que você acha que a gente deve fazer. Restaurar. Acho que é o mais fora de mão, porque não tem nem como, né, galera. Vocês podem ver que ele tá totalmente arregaçado mesmo. Então, a ideia é fazer algum projetinho legal com ele, ou uma Cyberzinha, ou um mini PC. E o hardware dele é mais é pra navegação, essas coisas. Tô pensando em fazer um mini PC ou a Cyberdeck pra deixar ele logado direto na conta desse canal. E deixar esse PC aqui mais pra edição e jogos. Então, vamos ver o que a gente faz. Vocês podem dar opinião e comentar os seus aí o que vocês acham que a gente deve fazer. E aqui, né, galera, vou mostrar pra vocês, ó, que sei que tem gente que ainda vai duvidar que foi 300 reais. O notebook Sony vai, o modelo tal, tal, tal usado. Olha o preço aqui, ó. 300 reais e paguei 30 de frete, né? Também não teria como o cara me dar o frete grátis nesse valor. Então, fica aí, ó. Porque eu sei que muita gente vai falar, ah, não tem notebook de 300 reais. Mas do jeito que ele tá, né, galera? É lógico que tem que ter. E, galera, comenta aí embaixo o que vocês acham que a gente deve fazer com esse notebook aí. Se deve fazer a Cyberdeck ou o mini PC ou um tipo Nuke, né, um PCzinho bem compacto. Ou se deve pegar e jogar fora de uma vez. É claro que sempre dá pra dar uma reforma, fazer algo legal. Eu acredito, assim, que restaurando ele não valeria a pena por conta das peças dele serem bem caras, conforme eu falei com vocês. Só a tela dele, com certeza, é mais de mil reais. Carcaça toda estourada, dobradiça, já não funciona. Então, o ideal é a gente tirar a placa e aproveitar, assim, pra um projeto externo. Tô com a ideia de comprar uma telinha de 7 polegadas pra fazer um projetinho bem legal. Tipo assim, como se fosse um laptop. Ele não é simétrico. Ou seja, ele não fecha as duas partes, assim, com dobradiça. Ele fecha diferente. É isso que é a Cyberdeck. Se você não sabe, não tem noção o que é, procura aí que você vai ver. É uns projetinhos bem, assim, meio cyberpunk, né, bem futurista. Mas fica bem usual e até bonito. Se você souber fazer estética, colocar uma iluminação legal. Então, eu tô com essa ideia aí. Provavelmente, mais pra frente vai aparecer outros vídeos utilizando esse carinha aí de 300 reais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até mais e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.